Boa tarde a todos, time! Sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Para você que é novo por aqui ou não me conhece, eu sou Roger Ruivo, atleta de corrida, e esse aqui é o Corra com o Ruivo, seu canal de corrida aqui no YouTube. E hoje é dia de abertura da principal competição anual de atletismo do mundo, estou falando da Daemon League, e já vamos começar com os dois pés na porta, porque, cara, essa etapa de Gateshead está sensacional, tem muita prova boa, tem vários atletas tops mundiais nessa etapa, vai ser fantástico! A gente começando agora aqui às duas horas, a partir das 14h30, a Bande Esportes abre o sinal aí, para quem tem a TV por assinatura, vai poder acompanhar, ou para você que não tem o canal Bande Esportes, eu acabei de colocar um link aqui, primeiro comentário, ou abaixa aqui na descrição do vídeo, onde você vai conseguir acompanhar aí mais uma etapa da Daemon League, e vai ficar aqui com os comentários e análises do Ruivão. A Daemon League já começou, a gente vai ter lá também provas paralímpicas, bem interessante, né? Classes aí de T10 até T50, ou seja, visuais, cerebrais, né? Cadeirantes, então acho bem bacana a Daemon League destinar um espaço aí para esses atletas, já que a Paralimpíada também está aí. Se você está acompanhando a gente, diga aí, mande um alô, mande um salve da onde você está acompanhando a gente, o Luiz Gabriel aparecendo por aqui já mandando boa tarde, o Tiago também com a gente aqui, e lógico, né? Não podemos esquecer aqui de iniciar falando do Danielzinho, né? Que correu há instantes lá em Lima, 2.905 na maratona. Na verdade, 2.904, né? O tempo oficial. Essa é a melhor estreia que um brasileiro já fez na maratona. Ele quebrou o Ronaldinho da Costa por 3 segundos. Lá em 1997, quando o Ronaldinho estreou, ele fez 2.907. 3 segundos, né? E o Daniel Chaves se torna apenas o terceiro brasileiro a conseguir a marca aí, abaixo das 2 horas e 10 nesse milênio, né? A partir aí do ano 2000, se junta a Vanderlei Cordeiro e Marilson Gomes dos Santos, que já estão aposentados. Cara, sensacional. Eu acho que serve para mostrar para os outros atletas brasileiros que é possível a gente ter mais que um, dois, três corredores correndo abaixo de 2 horas e 10, né? Dá pra ter, né? A gente tem muita gente boa, Cipó, Giovanni, o Ederson, esses caras têm condições também de correr para baixo de 2 horas e 10. Eu não torci muito pra isso, mas hoje a gente tem que falar e bater palma pro Danielzinho. Foi a estreia, meu. Ele tem como melhor tempo 1.4 e 17 na meia, que é lá em Guindínia, na Polônia. O cara praticamente correu no mesmo pace, mas só que uma maratona. Então realmente foi um feito fantástico do Danielzinho aí, conseguindo esse tempo, carimbando aí seu passaporte pra Tóquio na maratona. E, meu, desde 2012, quando Marilson Gomes dos Santos correu lá em Londres pra 2.8... quer dizer, 2.8 e 0.9, eu acho, nenhum brasileiro corria tão forte ou abaixo de 2.10, né? Quem tinha se destacado e te deu a melhor marca era o Paulo Paula, né? Que fez 2.10, era o 8. Ele que também vai estar representando o Brasil na Olimpíada de Tóquio. Deixa eu registrar mais alguns comentários aqui. Galera aqui comentando sobre o resultado do Danielzinho. Galera falando que ficou bem feliz. Quem não ficou, né, time? Até inspira, né? Até motiva a gente mais ver um baita resultado desse. Então, realmente, cara, foi espetacular essa vitória do Danielzinho e esse índice aí pra maratona olímpica lá em Tóquio. Então, realmente, um resultado fantástico. A gente fica muito feliz. Tem um vídeo aqui, inclusive, que eu já subi falando um pouco sobre. Mas é isso. Bom, vamos à Demon League? Vamos ao que interessa? Time, é o negócio o seguinte, já tá rolando a parada e a gente vai falar mais sobre o Daniel. Daqui a pouco tem o papo de atleta com o Giovanni dos Santos. A gente vai falar sobre esse tema também, não tenha dúvidas, né? Eu falei um pouco aqui no vídeo que eu fiz, então dá pra ter uma noção aí o que esperar, o que não esperar, esse tipo de coisa. Bom, tá rolando lá a seguinte prova. A gente tem em ação já o salto em altura para mulheres. E o mais interessante nessa prova é que a gente tem as tops mundiais lá, né? Então, essa prova aqui começou às 13h55, horário local nosso aqui, né? A gente tem a Maria Laskini, que é a atual tricampeã mundial na prova e a melhor atleta da atualidade já há mais de cinco anos, que tem como melhor marca 2,6 metros. A gente tem a novata que já quebra tudo e a Yaroslava Marroquite, a ucraniana de apenas 19 anos, que foi quarta colocada no Mundial em Doha, que tem vencido várias competições, inclusive da Daymond League e que tem como melhor marca 2,4 metros. Também está na prova. E pra mim, o que eu acho que é a terceira melhor atleta do mundo na atualidade, depois dessas duas, a Yulia Levchenko, que também é ucraniana, que tem como melhor marca 2,2 metros. Então, nessa prova, a gente simplesmente tem as três melhores atletas do mundo da atualidade no salto em altura para as mulheres. O detalhe é que a gente tem ainda nessa prova, além dessas três férias, outras duas atletas que também estão entre as melhores do mundo, que é a Ana Simit, da Itália, que tem 1,99 como melhor marca. Quer dizer, a Alessia Trost é da Itália, né? Com 1,98 e a Ana Simit com 1,99, que inclusive foi finalista em Doha. A única baixa nessa prova é atuar o líder do ranking, né? Ela lidera o ranking, que é a australiana Nicola McDermott, que tem 2,00, ou seja, pulou aí pra 2 metros já esse ano, mas ela não está na prova, então ela é a única baixa, mas ela não é melhor que Levchenko, que Marroquite ou que Last Skinny. Então, realmente, a gente vai ter uma prova fantástica nesse salto em altura para as mulheres, Timê. E logo depois dessa prova, uma prova que a gente tem começando daqui a pouquinho também, é a prova do salto em distância para os homens. Salto em distância para os homens. Grande destaque aí, né? Que a gente vai ter nessa prova aí, é o campeão mundial, né? O Tajay Gale, que é um cara aí que tem salto pra 8,59. E o Tobias Mandler, sueco, que tem como melhor marca, 8,22. Então, a prova deve ficar entre esses dois. Lembrando que quem lidera o ranking esse ano é o Harrison, né? Com 8,44 metros. E falando um pouquinho sobre recordes mundiais dessas provas, né? Ali no salto em altura para as mulheres, o recorde é da grande estética Constantinova, né? 2,09 metros. Cara, é uma marca lá de 1987. Eu não consigo enxergar essa marca sendo quebrada. Mesmo a gente tendo aí três atletas fantásticas como essas que eu citei, eu não consigo enxergar essa marca da Constantinova sendo quebrada no salto em altura. Cara, vou torcer, né? Muito para que isso aconteça. Mas eu acho improvável. Eu acho que a Ioroslava Marroquite, que tem apenas 19 anos, tem muito potencial para futuramente tentar quebrar essa marca. A Maria Elastyskine, né? Que é a russa que compete por bandeira neutra. Cara, tem 2,6. Mas é uma atleta um pouquinho mais velha já, né? Na casa aí dos 30. A Levchenko também é novinha, tem 23, 24 anos. Não sei. Eu acho que agora não, mas futuramente quem sabe as ucranianas não possam quebrar esse recorde. E do salto em altura, o recorde mundial é do Powell, né? É um recorde também que é, cara, eu diria que é mais inquebrável do que do salto em altura para as mulheres, né? É o recorde de 8,95 do americano, né? Do Mike Powell, eu acho que é bem difícil de alguém quebrar esse. Meu, 8,95 no salto em distância. É muita coisa. recorde de 1.991. Então, essas são as duas provas aí que a gente tá aí. O salto, como eu disse, já começou para as mulheres de salto em altura. E daqui 3 minutinhos a gente tem aí o salto em distância para os homens. Começando, Timê, deixa eu registrar mais alguns comentários aqui da galera que acompanha a gente. O Luiz perguntando as principais provas. Pô, é isso aí. A gente vai ter Jacob Ingebrigtsen nos 1.500. A gente vai ter nos 5.000. A gente vai ter os 5.000 metros rasos hoje também, Timê, na Demon League aqui. Destacar aqui os atletas dos 5.000 metros rasos. Deixa eu pegar aqui. A gente tem o Nicolas Chimeli, único atleta aí sub-13, né? Ele que tem 12,51 como melhor marca. Aí depois a gente tem o Kipro, que é outro queriano aí que tem 13 baixinho. E aí a gente tem os atletas não africanos. Muitos deles em busca do índice olímpico de 13 e 13. Vai entrar nessa fila aí. Na verdade, o Mike Fopen, holandês, já tem, né? Ele tem 13... É 13? 13 ou 13,12? Agora esqueci. Ah, deixa eu olhar aqui. Qual que é o índice olímpico nos 5.000? Deixa eu colocar aqui. A gente descobre aqui rapidinho. Índice olímpico 5.000 metros homens. Vamos ver. Ah, não está saindo por quê? Ah, tá. Tem um erro aqui. Vamos abrir aqui para eu não esquecer agora os segundos. 13 e 13. Então, o Mike Fopen já tem aí o recorde, né? 13 e 13 mesmo. Quem vai tentar? Jimmy Gresser, francês. O Henry Ingebrigtsen, né? O mais velho dos irmãos Ingebrigtsen. Vai estar nessa prova, também vai tentar, para representar a Noruega em Tóquio. São os dois. Aí a gente tem o Bouchard também, que é o britânico, que tem 13,06. Então, a gente tem tudo para ver uma prova aí para 13 baixinho, né? Eu acho que abaixo de 13 é improbável. Mas, de repente, não se sabe. Vamos ficar de olho. A gente tem os 1.500, que os grandes destaques são Jacob Ingebrigtsen e Stuart McSyn. Esses caras devem quebrar a melhor marca do ano, né? Que é 3 e 32 e 41, do Alimusabe Catariano. Então, esses caras devem quebrar essa melhor marca. Eu acredito que o Jacob aí pode vir aí para os 3,30, ou até abaixo de 3,30. E deve trazer o Stuart McSyn nas costas. A gente tem os 1.500 para as mulheres, com a Laura Mir e com a Rababia Arafi. São os grandes destaques aí, atletas. Uma marroquina e outra britânica. A gente tem os 100 metros rasos, cara. Aqui vai ter Gina Asher Smith. A Helene Thompson não vai estar na prova. Única baixa, né? A gente tem a Blessing Okakibari, a gente tem a Shelly Anne Fraser, a Shakira Richardson. Então, realmente, os 100 metros vai ser fantástico, cara. Daqui a pouquinho, a gente já tem as semifinais, né? Que é a prova de dois tiros aí para as mulheres. A gente tem também o salto triplo. O que mais? Ah, tem os 3.000 com obstáculos também. Tem destaque aí para o Djalal Bedrani, francês, né? 8.500, melhor marca. Assim como o Abraham Kibioti, que é o queniano, que também tem 8.500. Então, a expectativa aí da gente ver uma prova para 8, baixinho. E eu acredito que a melhor marca do ano, que o GetNet, o Ali, quebrou. Que a gente fez a transmissão aqui do World Athletics, aí da última etapa do Continental Tour, no início da semana. Com 8 e 9, deve ser quebrada hoje, na minha opinião. Essas são as principais provas aí nessa primeira etapa da Demon League, Timê. O Marcos Brandão fazendo comentário aqui. Salve, Ruivo! Se o Daniel tivesse mais alguém com ele, certeza que baixaria ainda mais esse tempo. Concordo contigo, cara. O Daniel correu ali depois dos 20 quilômetros. É praticamente sozinho, né, Timê? A prova. Então, se tivesse mais alguém ali, se fosse uma prova mais forte, dá para correr 2 e 8, até um 2 e 7 alto. Eu acho que ele correria. Isso é muito bom, né? Existe a possibilidade dele quebrar o recorde do Ronaldinho da Costa? Cara, depois do que ele fez hoje, sim. Né? Sim, existe essa possibilidade, né? Eu sempre disse aqui, muitas pessoas perguntavam para mim sobre o Danielzinho. Eu dizia o seguinte, né? Principalmente depois que ele fez aquele 28 e 20, né? Correndo sozinho lá na rua. Falei, cara, é um moleque que tem um potencial absurdo. Ele precisa agora botar os resultados, né? A nível, tipo, top, a nível alto. E hoje foi isso que ele fez, cara. Ele mostrou, tipo, velho, estou aqui, fiz um resultado espetacular. E é isso, cara. Agora é uma coisa, já que é questão de tempo para que ele melhore tanto as marcas dele na maratona quanto na meia-maratona. Se ele continuar certinho fazendo o que ele está fazendo, vai ser questão de tempo para que ele possa atacar aí esse recorde do Ronaldo da Costa. E o mais interessante, né? É que a estreia dele é muito parecida com a do Ronaldo da Costa lá em 1996, quando o Ronaldinho fez 2.907 em Berlim em 97. Então, cara, são coincidências, né? Que eu acredito aí que realmente o Danielzinho com 23 anos vai poder quebrar esse recorde aí que já dura desde 1998, né? E, cara, o Danielzinho agora subiu de nível, velho. Eu vou ser sincero. Algumas pessoas acham que 23 anos é uma idade nova para a maratona. Eu sou uma dessas pessoas. Eu acho que 23 anos é uma idade nova para correr maratona. Mas a partir do momento que você entra na maratona e obtém sucesso, porque o que o Danielzinho fez hoje foi sucesso. Velho, eu continuo na maratona. E eu, se eu sou o Danielzinho, continuo em meia maratona e maratona. Lógico que uma hora ou outra ele vai fazer provas mais curtas na pista, um troféu Brasil, né? De repente correr um mito importante para tentar melhorar a marca. Mas, diante das circunstâncias que a gente tem hoje no Brasil, de certa forma uma escassez de resultados se tratando de maratona a nível mundial. Eu acredito que ele vá se encaminhar muito para a maratona. Até porque um resultado tão expressivo, moleque novo pra caramba, as portas no mundo vão se abrir para ele correr maratona. E a cada minutinho, cada segundinho que ele baixar do seu tempo, cara, ele cada vez mais vai receber mais convite, vai conseguir patrocínio, apoio, o melhor. Uma coisa vai levando a outra. Então, realmente, o Danielzinho, eu diria que hoje, escancarou as portas para o sucesso. Essa é a minha opinião. Deixa eu dar uma registrada aqui na galera que vai chegando aqui para acompanhar a nossa live. Para você que chegou agora, time, o like, ó. Tem 60 pessoas assistindo aqui e não tem like. Senta o dedo no like. O link para acompanhar a Game on League começa a transmissão às 14h30, lá no Band Esportes. Está no início dos comentários ou abaixo na descrição desse vídeo. Beleza, time? Se você é assinante da Band Esportes, aí você vai conseguir acompanhar. Eu estou por aqui também já acompanhando a prova, porque a gente já tem salto em altura e salto em distância rolando. Às 14h30, a Band Esportes entra no ar aí com as provas de pista, certo? O Silvano acompanha a gente mandando boa tarde. O Washington falando que a Shakira Richardson versus Shaliane Fazer, corrida do dia. Ah, cara, sem dúvidas, mas não coloca só as duas não, hein? Não esqueça que tem Dina Asher Smith e Blessing Okakbari. Então, é bom ficar de olho. Tem muito atleta boa aí nessa prova, né? Ó, e a gente vai ter aí a primeira eliminatória do 100 daqui 28 minutinhos já, né? A gente vai ter duas séries. A primeira série nos 100 metros, ó, vou passar aqui para vocês, vai trazer o seguinte. Vamos ver aqui. Ó, esqueci mais o nome, Mari Rosetta Lu, né? Tem a Rosetta Lu ainda. Então, essa primeira série vai trazer como destaque a Shakira Richardson, a Shaliane Fazer na mesma série e a Mari Rosetta Lu. Deve ser as três que passam direto para a final aqui nessa primeira série. Aí, na segunda série, time, a gente vai ter a Dina Asher Smith, a Blessing Okakbari e a Aja Del Ponte, a Suíça. Então, eu acredito que essas três aí devem passar, né? A gente tem também uma jamaicana não muito conhecida, um nível um pouquinho mais baixo que Elaine Thompson e Shaliane Fraser, que é a Natália White. É bom ficar de olho também. Devem brigar ali com a Del Ponte, ou a Del Ponte, né? Já que é Suíça, para tentar passar aí para a grande final que vai ser uma das últimas provas do dia. Beleza? Deixa eu registrar mais alguns comentários da galera aqui. O Raulay Pereira acompanhando a gente. O Josias Pereira falando que o Danielzinho vai fazer maratona para 2h05. Eu diria que sim. Tem tudo para futuramente aí. E baixando o tempo, por que não correr 2h05? Acredito que sim. Tem potencial para isso. Que horas são as provas? As provas já estão acontecendo, né? Às 14h30 é aberta aí. Desculpa o deleito, gente. É que os comentários vão subindo aqui. Enquanto eu estou comentando aqui, depois eu passo os comentários aí. Alguns eu respondo o que eu já respondi. Danielzinho bateu vários recordes hoje. Não. Bateu a melhor marca pessoal e a melhor estreia de um brasileiro. Isso que ele bateu hoje de recorde, né? O Flávio Nolasco mandando boa tarde para a gente. Mandando um salve. Boa tarde, irmão. Galera, a gente tem o salto em distância ocorrendo. As atletas ainda estão numa altura básica, né? 1,84. E as principais atletas, deixa eu ver, ó. A Yulia Levchenko já entrou na prova. A Ana Simit já entrou. A Lesha Trost também já entrou na prova. A única que... Ah, a Maria Laskini também entrou, mas só que errou o primeiro salto, né? É início de temporada, né? Então vamos ver o que acontece aí. A única que não entrou ainda foi a Eroslava Marroquite, né? A novinha aí de 19 anos, mas daqui a pouco aí ela deve entrar. A altura ainda tranquila, né? 1,84 para quem salta 2 metros. Apesar de ser início de temporada, é ainda uma altura baixa. E no salto em distância, o couro já está comendo. A gente está tendo a primeira rodada de saltos, mas ainda nada acima dos oito. Eles devem vir agora, né? Porque agora a Tobias Mankler e o Tadja e Gale vão saltar. São os dois favoritos aí para esse salto em distância hoje. A primeira prova que a gente vai ter de pista, né? Que vai ser às 14h42, vai ser justamente a eliminatórias dos 100 metros rasos. Mas antes a gente tem ainda o arremesso do peso para as mulheres e o salto com vara para os homens. Mais uma vez com o duelo entre o americano Sam Kendricks e o sueco Armando Plaines. A gente ainda tem o Valentim Lavileni, Ben Brothers. Então, outra disputa que promete ser bem acirrada. Fora as provas do Paralímpico que já estão ocorrendo aí. A gente teve, ó, prova do Paralímpico, só para dar uma passada rapidinho. A gente teve já... Deixa eu ver aqui. A gente teve T20, a classe T20, T35, T38 e T364. Para quem não sabe, gente, as classes aí do Paralímpico, né? Na casa dos 10, são os deficientes visuais. Na casa dos 20, são os deficientes intelectuais. Na casa dos 30, são aqueles com paralisia cerebrais. Na casa dos T40, são os amputados, né? E na casa dos T50, são aqueles que obrigatoriamente competem em cadeiras de roda, se tratando de prova de pista. Já na prova de campo, a única coisa que muda aí, é que em vez de T no início, né, a gente tem o F. Então, essas são aí as classes do Paralímpico. Qual o link de onde você está assistindo? Então, irmão, para você que está chegando agora, não começou ainda. Daqui 10 minutinhos, o sinal do Bande Esportes entra no ar, tá? Está aqui abaixo, na descrição do vídeo, o link para vocês acompanhar, caso você não seja assinante do Bande Esportes. Ou o primeiro comentário aqui da live, está lá em cima o comentário, com o link para vocês acompanharem. Deixa eu ver quem mais aqui. Gustavo Souza. Danielzinho foi um monstro. Que felicidade para o nosso Brasil. Ruivo que ama o esporte mais do que nós. Deve ter ficado muito feliz. Ah, com certeza, irmão. Bom, o resultado do Danielzinho hoje foi espetacular, velho. Muito, muito. Feliz e inspirado, sabe, irmão? Às vezes a gente desanima um pouco, né, dos nossos objetivos na corrida, principalmente quando a gente passa por dificuldade. Eu mesmo estou me recuperando de uma pequena lesão que eu tive, então às vezes a gente dá aquela desanimada. Quando a gente vê um grande resultado, assim como o do Danielzinho, cara, a gente recarrega as energias, né? Que, de novo, foi uma marca fantástica, absurda, o que o Daniel fez hoje. Então, realmente sensacional o feito dele. Tá, time? Bom, galera, a gente está aí há 10 minutinhos, né? O sinal está rolando super bem nesse link que eu coloquei para vocês aqui abaixo, na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário aí, no lado aí, né? É do nosso chat que você vê aqui ao lado. Lá do primeiro comentário tem o link para você acompanhar, caso você não seja assinante do Banco de Esportes, que inclusive eu estou acompanhando aqui agora, mas está passando o Fórmula 1, né? Está acabando a Fórmula 1. Aí daqui a pouco já entra a Banco de Esportes. Lembrando que tanto a Banco de Esportes quanto os canais Globo compraram a Demon League esse ano, essa temporada de 2021. Vocês sabem que sempre a gente faz essa live aqui com comentários, né? Então a gente não vai ter pelo YouTube. YouTube esquece. A partir do momento que alguma TV no país compre os direitos, eles fecham a transmissão pelo YouTube. A não ser que você tenha uma VPN, aí você consegue acompanhar pelo YouTube. Fora isso, esquece. Samuel Miranda, cadê o Giovanni? O Giovanni vai entrar aqui às 15 horas no Papo de Atleta, a gente vai continuar batendo um papo aí, falar sobre Demon League, falar sobre o Danielzinho. A gente vai entrar às 15 horas com o Papo de Atleta aqui. Por enquanto, a gente fica por aqui. Beleza, time? Ou daqui a pouco o Giovanni entra aqui também. Daqui a pouco a gente está no ar. O Daniel falando que ficou bem emocionado com o resultado do Danielzinho. Foi, cara. Foi emocionante. Foi espetacular aí o resultado do Danielzinho. Para a gente ficar bem feliz mesmo, né? Galera, dando uma atualizada aqui na Demon League para vocês. A gente tem aí o salto em distância. O salto em distância para os homens e o salto em altura para as mulheres ocorrendo. A gente teve aí os 1,84 ainda a gente está, né? 1,84 acabou de finalizar a rodada. Agora as atletas vão para 1,88. A gente deve ter aí a Yaroslava Marroquich entrando na prova. O ponto a se destacar aí é que a Maria Laskini, principal atleta aí, tricampeã mundial, como eu disse no início, ela errou o primeiro em 1,84, né? Meio fria. E a Yulia Lerchenko errou em 1,80, velho. Ela errou dois saltos em 1,80, mas só que no 1,84 ela já passou direto. Então, duas das principais atletas aí tendo dificuldade nas alturas aí inferiores. Como eu disse para vocês, começo de temporada. Ó, vamos usar os saltos aí dos caras que estavam faltando, ó. Bom, Tobias Banto é o salto, o time do SEC 71. E o Tajay Gale vai para o salto dele agora. Ele que é o atual campeão mundial, o Gale, né? Então, olho nele aí. Monstro venceu lá em Doha, em 2019, o jamaicano aí, o Tajay Gale. Ele tem como melhor marca 8,59. Quem vai liderando é o Eusébio Cáceres, da Espanha, com 7,91. Longe da melhor marca dele, que é 8,37. O Daniel falando aqui para comemorar, vai fazer 21. Comemorar aí o resultado do Danielzinho. Legal, boa, irmão. Vamos para cima, vamos para cima. Ó, para você que está chegando agora aí, não se esqueça de deixar seu like aqui em mais uma transmissão aqui do Corraco Ruivo. Lembrando que às 15 horas a gente fecha aqui essa transmissão e entra no Papo de Atleta, né? Entra no Papo de Atleta aí, onde a gente vai continuar falando sobre a Demon League, sobre o resultado aí do Danielzinho, né? E a gente fecha aqui, beleza, time? Então, a live já está criada, né? Por isso que a gente vai fazer essa troca aí um pouquinho mais para frente. O Júnior Corredor aqui falando que o Danielzinho estava quietinho, meio sumido, e quando vai para a maratona, parece que não tem passo. É, cara, é impressionante a facilidade que o Danielzinho correu hoje, né? Ele correu muito solto, cara. Muito solto mesmo. Você podia ver ali na transmissão, cara. Nossa, corrida fácil, fácil demais, né? Ele que estava lá no Quênia, né? Treinando nessas últimas semanas. Eu acredito que ele deva voltar para lá agora, focando a preparação justamente para os Jogos Olímpicos de Tóquio, né? Mas tem que comemorar demais, time. De novo, time. Desde o Marilson, né? A gente não tinha brasileiro rodando abaixo de 2,10. Apenas o terceiro, né? Nesse novo milênio. Então é para a gente ficar muito feliz esse resultado que o Danielzinho alcançou hoje. E para a gente aí é vislumbrar resultados melhores a partir de hoje para o Brasil, se tratando de maratona. É muito ansioso pelo que ele vai fazer aí nas próximas maratonas, a começar pelos Jogos Olímpicos de Tóquio, né? A maratona eu acho que é dia 7 de agosto, se não me falha a memória em Tóquio. 7 de agosto. Então vai ter aí... 67 dias, vai ter 11 semanas, 10 semanas para se preparar, 10 semanas para se preparar aí para os Jogos Olímpicos do Danielzinho. 11 semanas, né? É que essa semana aqui agora ele vai descansar, provavelmente, né? O Rodrigues perguntou sobre o resultado do Vini nos 3.000 metros rasos. Cara, o Vini bateu o recorde, né? 8,36. Foi fantástico o resultado. Eu acho, não vou confirmar, tá? Eu estou aguardando a confirmação, na verdade, do Vini. Provavelmente amanhã, às 20, a gente vai ter uma live aqui justamente com o Vini. Ele que corre os 3.000 hoje, né? Não sei se já foi à prova, porque eu fiquei preparando vídeo aqui sobre o Danielzinho, os posts para subir aí nas redes sociais do Correco Ruivo. Então eu parei de olhar o Troféu Brasil Sub-20. Então não sei como é que o Danielzinho foi nos 3.000 com obstáculos, mas é o Vini. Então, mas possivelmente a gente vai ter uma live aqui com o Vini amanhã. Um outro garoto aí que tem um potencial absurdo e pode ser um dos próximos grandes atletas brasileiros ainda, né? E o Rodrigues falando que a prova começa às 3h55. Eu não tinha olhado o horário. Sabia que era tarde, mas não sabia o horário da prova. Valeu, Rodrigues! Então é isso, time. Timer, nós estamos a 3 minutos para começar a transmissão aí, né? Lá no Band Esportes. Deixa eu olhar aqui se a grade dos caras está ok. Vou fazer isso agora, né? Vamos olhar aqui. Vamos ver. Porque eu estou vendo a Fórmula 1 aqui ainda. Deixa eu entrar aqui no Band Esportes. Para você que está chegando aí agora, não se esqueça de deixar seu like. Mais uma live aqui no canal com comentários e análises aí da Daemon League. Abrindo a temporada hoje. Lá em Gateshead, na Grã-Bretanha. E a gente vai ter aí provas com alguns tops mundiais nessa disputa hoje. A gente vai ter, pelo menos da última escolha, a Band vai transmitir. Estava na grade a partir das 14h30. Já começou a Daemon League, mas ainda o sinal aí da Band não entrou no ar. Era para entrar às 14h30. Há um minuto. Vamos ver se entra. Porque eu estou vendo que está passando aqui a Fórmula 1. Não estou entendendo muito bem o que vai acontecer. Então estou nessa expectativa aqui. Vou até olhar a grade aqui de novo da Band. Vamos ver. Carregando aqui. Deixa eu ver aqui. Grade Band Esportes. Vamos ver mais. Exatamente, Paz. 14h30, Daemon League ao vivo. Então vamos ficar no aguardo aí, né? Porque por enquanto, nada de Daemon League, né? Por enquanto está passando aí. Não sei. Não é Fórmula 1, é Sprint Race, eu acho, né? Então vamos ficar de olho aí. Quando que os caras mudam a transmissão para Daemon League. Deixa eu olhar nos canais Sport TV. Mas eu acho que pelo menos não estava na grade dos canais Sport TV. Vamos ver. Sport TV, programação. Programação. A gente tem aí agora os 400 metros para as mulheres. Mas é uma prova que não faz parte do programa principal da Daemon League, né? É uma prova mais fraca. Sem as tops mundiais aí. Cid Dometro Allen, Dalaila Mohamed. São grandes nomes aí dos 400. Com barreiras. Onde a gente tem o nosso monstro, Alisson dos Santos. O Pio. Que hoje vai correr, hein? Às 5h47. Ele corre lá em Boston. Mais uma etapa do World Athletics Tour Gold, né? Com o Alisson correndo os 200 metros com barreiras. Enquanto isso, eu vou esperando aqui. Vendo a grade aqui dos canais Sport TV. Então, realmente a gente não tem nos canais Sport TV. A Daemon League. Vamos ficar mesmo pelo Bande Sports. Que está apontando que na grade aqui era para ter começado já, né? Mas os caras estão mostrando aí o sprint aí, né? Espécie de Fórmula 1. E está ali na volta 27 de 42. Estão de sacanagem, né, Timber? Estão de sacanagem, né? Sacanagem mesmo. Bom, o Gonçalo Agostinho acompanha a gente mandando boa tarde. O Carlos aqui me corrigindo falando que é Fórmula 2 na Bande. Obrigado, João. O Diego Ferreira também acompanha a gente. E a gente vai ter que ficar na guarda, Timber. Infelizmente, né? É uma puta de uma sacanagem, né? Os caras compram o direito do negócio para não transmitir, né? É muita sacanagem mesmo, viu? E ainda coloca na grade que o negócio já está no ar às 14h30 e não está no ar. E a partir do momento que eles têm o direito a autorar, isso aí eles transmitem, né? Só os caras aí podem transmitir. Então, vamos ter que ter um pouquinho de paciência aí, Timber. Enquanto isso, a gente vai acompanhando por aqui as provas que estão acontecendo, né? Olha aqui no timetable da Damon League. Estou direto aqui no site. Vamos dar uma atualizada para vocês. A gente teve... Aí a gente está tendo o salto em altura com 1,88. Quem já passou? Maria Laskini já passou, tricampeã mundial. Tem mais outras duas atletas que já passaram, que não são tão fortes. A Lesha Trost já passou também. A italiana, né? Que tem 1,99 como melhor marca. A Ana Simit errou, a Yula Levchenk errou e a Aroslava Marroquite ainda não entrou na prova. Que confiança, hein, Timber? Em 1,88 ela ainda não entrou na prova. Já no salto em distância, após a segunda rodada, a gente tem na liderança ainda o espanhol Eusébio Cáceres, mas agora o Tadier Gay, o atual campeão mundial, já chegou, encostou um centímetro abaixo, né? 7,90 para ele na segunda tentativa. E o Tobias Mandler assume a terceira posição com 7,85 e vai começar a terceira rodada de saltos aí para os atletas agora. E como eu falei para vocês, a gente está a seis minutinhos do início aí das provas principais de pista. A gente vai começar com os 100 metros rasos, né? A gente vai ter aí nos 100 metros rasos, duas séries fortíssimas daqui 8 minutinhos. E a gente vai ter agora, daqui 3 minutinhos, o início do arremesso do peso para as mulheres e do salto com vara para os homens. O Rodrigues perguntando aqui que hora que é os 1.500. Bom, os 1.500 é... deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar. Os 1.500 é as 3,40... 3,45 os 1.500, irmão. É uma das últimas provas, né? 3,45 os 1.500 e depois a gente já tem na sequência os 5.000, né? Depois a gente tem ainda a final dos 100, que vai pegar fogo, Shakira Richardson, Shaliane Fraser e a Gina Asher Smith. Depois a gente tem os 200 para os homens e para finalizar os 1.500 para as mulheres, com a Laura Mir e a Rabab Yarape aí como principais destaques desses 1.500. A gente deve ver uma prova sub-4. O Carlos Manuel comentando aqui, Danielzinho, o sexto maratonista mais rápido do Brasil, né? De todos os tempos. Bom, ó, a Fórmula 2 aqui tá com 30 de 42 voltas, mano. Putz, sacanagem, hein? Cara, compra os direitos da parada da Demon League pra não mostrar. É muita sacanagem. Muita sacanagem. Ah, se eu tivesse dinheiro pra comprar a Demon League, vou botar aqui na tela pra vocês verem. Ah, se eu tivesse dinheiro. Bom, mas enfim, Timê, vamos aguardar. Eu vou atualizando vocês aqui, né? Os resultados. Do salto em distância, do salto em altura e já já começando as provas de pista. A gente já tem atleta eliminada, né? No salto em altura. A britânica Betton Pertridge, eliminada aí, comum da disputa aí da brincadeira. A gente tem aí na... Gente, eu acabei de ver aqui, ó, a Yaroslava Marroquite. Foi falha minha. Ela deu DNS. Ou seja, não vai participar da prova Yaroslava Marroquite. Eu acabei não notando que tava DNS aqui, né? Falha minha. Então a gente tem aí como destaque a Lashkine, a Yulia Levchenko e a Alessia Trost, né? A Ana Simit também. Só que a Ana Simit já errou duas vezes, cara. Em 1,88, ela vai tentar tentativa derradeira, assim como a Yulia Levchenko, hein? As atletas aí destaques não iniciando muito bem a temporada. Com exceção da Maria Lashkine e da Alessia Trost, a italiana. A Alessia Trost, né? Era uma atleta que no salto em altura se esperava mais dela. Porque nas categorias inferiores, ela dava muito pau, por exemplo, tanto na Yulia Levchenko quanto na Yaroslava Marroquite, né? E ela meio que travou ali no 1,99, né? Travou ali no 1,98, melhor dizendo, a melhor marca da Trost. O Carlos aqui falando que eu tirei o aparelho dos dentes. Tirei, irmão, tirei. Contando os segundos aí, Timê. Pra ajudar ainda na Budsport, a gente tem bandeira amarela agora. Bandeira amarela. Pra ela ficar ainda mais lenta. Sacanagem. Tá de sacanagem com a gente, viu, Timê? Acaba logo isso, mano? Bota a Demoling na tela aí, pô. Bom, a gente tá com a terceira rodada de saltos, ó. E temos troca na liderança de novo. O italiano Felipe Randasso acaba de assumir a liderança com 7,99. Ficou apenas aí 13 centímetros do seu melhor salto. Legal, bacana. A gente vai ter na sequência aí o Gale e o Mantler. Pra tentar, enfim, passar os 8 metros, né? Hoje a gente sabe que se tratando de salto em distância, no mínimo 8 metros aí, né? Pra ser um grande salto. Não que 7, alto não seja algo bom. Mas é, os melhores do mundo aí, os melhores do mundo, né? Passam aí dos 8 metros sem muitas dificuldades se tratando do salto em distância. E atualizando de novo o salto com... O salto em altura para as mulheres. Ó, é... A Ana Simic, né? 1,99. Puts, mano, tá fora. A croata tá fora, né? E a Yulia Levchenko optou por não fazer 1,88 e direto aí pra próxima marca, que é 1,91. Então, vamos ficar de olho aí nela, né? Lembrando aí, Timê, que são seis tentativas, né? No salto em distância. E no salto ali em altura, os atletas vão subindo ali alguns centímetros, né? É de 4, depois vai pra 3, depois vai pra 2, depois vai pra 1. E quando fica só um atleta ali, ele tem a opção de tentar algum recorde, né? Melhor marca do ano, recorde continental, recorde mundial. Ele pode fazer essa tentativa, se ele quiser, depois que ele for consagrado campeão da disputa. E vamos aqui, ó... Já vamos aqui, vou até abrir a tela aqui já, do 100. A gente vai ter o 100 já. As atletas devem estar sendo apresentadas nesse momento, na primeira série, né? Pena que a gente não vai ver. Essa primeira série que traz aí, ó, na mesma série, né? Traz aí, cara, o choque da juventude, né? Da sensação do momento, que é a Shakira Richardson contra a grande Shelly N. Fraser, né? Atual campeã mundial. A Shelly N. Fraser, jamaicana, que tem uma das melhores marcas do mundo da atualidade, com 10,72, né? E a mesma marca, quer dizer, a Shakira Richardson tem 10,72 e a Shelly N. Fraser, 10,70. Lembrando que a marca mundial dessa prova é da Flo Jones, né? Mas só que aquela marca lá de 10,49, dificilmente a gente vai ver essa marca cair. Tá longe disso acontecer. Tiber, essa é a realidade. Muito difícil dessa marca acontecer. Vamos ver aí, então. Vamos ver quanto vai dar aí essa... Essa primeira prova. Já tá subindo os resultados aqui pra gente. Galera, a gente tá na Bande Esportes, a gente tá lá com o Safety Car. Volta 33 de 42, mano. Sacanagem. Pra ajudar ainda tem bandeira amarela na prova. Sacanagem. Pra você que tá chegando agora, a gente tá aqui com mais uma live análise e comentários. A abertura da Demon League tá rolando, tá acontecendo agora. Mas a Bande Esportes, que deveria estar transmitindo, não está. Tá passando o Fórmula 2. Então, ó, daqui a pouquinho eles vão começar. O link tá aqui abaixo, na descrição do vídeo. Ou, se você preferir, né? Tá aqui nos nossos comentários, né? Lá no primeiro comentário tem um link pra você acompanhar. Caso você não seja assinante do Bande Esportes. E aí, a gente tem aqui a primeira... O quê? Não. Não tô acreditando nisso. Essa parada tá certa, mano? Mano do céu! A Shakira Richardson correu 11h53. 11h53. Cara, será que isso tá certo, Tim? 11h53, mano? Caralho! Não, mano. Isso deve estar errado. Não é possível. Será que ela correu 11h53? Tá dando a Shakira Richardson com 11h53. O que seria 4 centésimos do recorde mundial. Que eu falei que é imbatível. A Marinho Rosetta Lu foi segunda com 11h58. E a Shelly Anne Fraser com 11h60. Ah, gente! Tô viajando, mano. Eu tô confundindo 10h com 11h. Tô bem doido. Foi mal, Tim. Ah, tá. Agora sim. Corrigi, pô. Correram fraquinho, né? Correram só pra se classificar. Eu tô confundindo 10h com 11h. 11h53 pra Shakira Richardson. 11h58 pra Marinho Rosetta Lu. E 11h62 pra Shelly Anne Fraser passando direto pra final. Agora vamos à série de número 2, né? A série de número 2 que vai acontecer já, já. Daqui a pouquinho, na verdade, né, Timê? Vai demorar alguns minutinhos ainda pra acontecer a série de número 2 aí. Eu achando que era 10h53, Timê. Eu falei, nossa, tô ficando doido. Olha o coração, Ruibô! Saiu a bandeira amarela lá da Bande Esporte. A gente tá com sete voltas pro fim. Pros caras finalmente começar a transmitir a Damon League, né? Vamos dar uma passada aí no salto em altura e salto em distância? Ó, salto em distância não mudou. Tobias Mantler não melhorou sua marca na terceira tentativa. Agora a gente tem o Tadier Gayle fazendo aí sua tentativa. Ele que caiu pra quarta posição nessa rodada. Vai tentar aí recuperar, voltar lá pro topo. Ele que é um cara que não tem muita dificuldade não de ir pra cima, pra mais de 8 metros, né? Aí a gente tem o que agora? A gente tem o salto em altura para as mulheres com 1,91. E a polonesa Camila Livinco já passou aí o 1,91 logo na primeira tentativa. Ela lidera a prova. E a gente teve aí a Maria Lastikini e a Lecha Troste errando, né? As suas primeiras tentativas com a altura do sarrafo em 1,91. O que já começou também, Timê, foi o salto com vara para os homens, né? Onde a gente tem aquele duelo que a gente já conhece, né? Kendricks vs. Renaud Laveleli. E com... Oh, Renaud Laveleli, é. San Kendricks com Armando Plaines, né? O Renaud Laveleli não tá nem na prova. Quem tá na prova é o irmão dele, o Valentim Laveleli. Vou até abrir a telinha aqui pra gente acompanhar o... Essa prova. Aí a gente tem os atletas ali começando em 5,30, né? 5,30 aí pro Armando Plaines, San Kendricks, Ben Brothers. Os caras nem entram, né? Nem suja, nem suja a roupa, né? Nem suja a roupa. Apesar que o Valentim Laveleli entrou em 5,30 e errou. Entrou em 5,30 e errou. Caraca. Mas a prova esquenta ali, né, Timê? Depois dos... Depois dos 5,70 e a prova começa a valer. Antes disso, nada feito. Daqui 3 minutinhos a gente tem a segunda série dos 100 metros rasos que vai trazer Dina Escher-Smith a uma expectativa grande, né? Pra saber como a Dina Escher-Smith vai estar. Ela que é a atual campeã mundial dos 200 metros rasos, né? Então é bom ficar de olho aí na Dina Escher-Smith. Vamos ver como ela tá, né? Então... Atual campeã dos 200, né? E vice-campeã que ela perdeu lá em Doha 2019 justamente pra Shelly N. Fraser na final. Conquistou uma prata e um ouro. É uma das grandes velocistas da atualidade, a britânica Dina Escher-Smith. Nossa próxima prova aí que a gente vai ter. Vou até abrir aqui a tela. Exatamente. E depois, na sequência, a gente já vai ter os 400 metros para as mulheres. Começando aí as 3 horas. Nessa segunda série, como eu disse, Dina Escher-Smith, Blessing Okakbari e Natália White e Adel Ponte. Devem ser as quatro primeiras. Devem ser as atletas aí que passam pra final. Se juntam ali a... Quem passou direto na outra série foi a Shakira Richardson, a Maria Rosetta Lu e a Shalene Fraser. Bom, o César Leone mandando boa tarde pra gente. A banda já está transmitindo? Estamos no aguardo aqui, Ricardo. Todo mundo ansioso. Faltam cinco voltas pra terminar a Fórmula 2 pros caras começarem a transmitir. Timão, o negócio é o seguinte, hein? A gente vai, daqui a cinco minutinhos, a gente vai fechar essa transmissão. A gente vai passar pro Papo de Atleta. A gente vai continuar acompanhando aqui com vocês. Mas só que o Giovanni vai chegar aqui com a gente. A gente não pode furar a live do Papo de Atleta. E a gente vai continuar falando sobre o Demolive, sobre o resultado do DLzinho hoje, marca espetacular. E mais um monte sobre atletismo, sub-20, como foi os treinos do Giovanni durante a semana, a preparação pro Troféu Brasil. A gente vai falar sobre tudo isso. Então, pra você que tá acompanhando aqui, ó, a gente vai sair daqui, mas a gente já vai passar pra outra live, pro Papo de Atleta, que já tá programada aqui no canal, às três horas. Então, às 14h55, eu encerro aqui só pra tomar uma... comer um pedacinho de bolo, e aí eu volto já pra gente ficar em definitiva até terminar a Demolive e acompanhar aí as principais provas aí, principalmente as de meio fundo, né? E as de fundo, que a gente gosta, que são os 1.500, os 5.000 metros rasos. Nessa tarde aí, nessa abertura da Demolive, a lei das provas de campo, que a gente já está acompanhando, né? E aí a gente tem os resultados já da segunda série aí dos 100 metros rasos. Tina Asher Smith vencendo com 11h45, Blessing Okagbari com 11h71, Aja Del Ponte com 11h88. Como eu disse, eras favoritas acabaram passando aí em primeiro... com classificação direta, né? Que das duas séries passam as três melhores de cada série e os dois melhores tempos, né? Que deve vir da outra série, porque essa série acabou sendo mais fraca. A quarta colocada aqui fez 11h92. Na outra série... deixa eu ver quantos que a quarta e quinta colocada fez. Vamos ver aqui. Na outra série... é... exatamente a J. Vianne Oliver dos Estados Unidos, 11h64, e a Natasha Morrison, jamaicana, 11h88, completam a final desses 100 metros rasos. Então a primeira série aí... é... não foi mais forte no quesito atleta, que chegou primeiro, mas na disputa acabou sendo a série mais forte. E daqui a pouquinho a gente vai ter os 400 metros rasos, hein, Timê? Ó, e nesses 400 metros rasos o bicho vai pegar. Porque a gente tem três atletas nessa prova sub-50, né? A Sherika Jackson, a Kendall Ellis e a Steph McPherson. Então, prova aí que vai ser fortíssima. Lembrando, né, que a Shawnee Miller-Uibu, campeã olímpica, não está na prova, hoje é o principal nome desses 400 metros rasos, junto com a Selva Alnasser, né, atleta do Catar, que foi campeã mundial em Doha, né? Então... mas só que foi pega no doping recentemente, mas já voltou a competir, cumpriu suspensão. E o recorde mundial, pra questão de curiosidade, parece marca de homem, né? O recorde dos 400 metros rasos feminino, Timê, é 47,60. Eu disse 47,60. Da Marta Koch, alemã, lá em 1985. O recorde já dura 36 anos, né? E vai durar muito mais tempo, velho. Porque quem corre hoje pra 48 é a Miller-Uibu e a Nasser, velho. Tirando as duas, ninguém corre pra baixo de 49, aí. Muito difícil alguma atleta, alguma outra atleta conseguir correr essa marca. Ó, vamos dar uma passadinha pelo... Lá pelo salto em distância, ó. O Tajay Gale não melhorou só a marca. Então a gente tem os dois principais atletas do salto em distância, o Tobias Mantler e o Tajay Gale, fora do top 3, né? A gente tem o italiano, o Filippo Randasso, liderando, com 7,99. Ó, mandei até um sotaque italiano. O Eusébio Cáceres, em segundo, com 7,97. E o Heideki Djuska, da República Tcheca, com 7,93. São os três líderes aí dessa disputa. Timel, o negócio é o seguinte, eu vou fechar aqui agora essa transmissão. A gente volta daqui cinco minutinhos com o papo de atleta. A gente continua aqui acompanhando juntos. Então espero vocês lá daqui cinco minutinhos. Vamos fazer aquela pausinha pra tomar água. Ó, e quando a gente voltar, a Band Esporte já vai estar no ar. Então pra você que tá chegando agora, o link está aqui abaixo, na descrição do vídeo. Ou se você preferir, aqui nos comentários. Primeiros comentários tá o link pra você acompanhar, caso você não seja assinante do Band Esportes. Beleza, Timel? Daqui cinco minutinhos eu volto e novo link lá no Papo de Atleta.